Um outro livro também que foi fundamental e que foi um dos primeiros livros que eu li também como trader, até antes de ser trader, foi a série Market Wizards. Também tem em português, que são Os Magos do Mercado e Os Novos Magos do Mercado. Para quem já conhece, o autor é o Jack Schwager, ele já tem pelo menos uma meia dúzia de livro. Inclusive, está lançando mais um Magos do Mercado agora, em 2021, com mais histórias de traders. Esse eu ainda não li, espero ler em breve. O que é o grande insight que traz o Market Wizards, o Marcos do Mercado? O primeiro é da década de 80, o segundo é da década de 90, os dois são muito bons, vale a pena ler, independente da ordem. E a grande lição que ele traz é o seguinte, existem diversas maneiras de ganhar dinheiro no mercado. Maneiras que aparentemente são contraditórias. Ele conversa com um cara que é fundamentalista, que ganha dinheiro, ele conversou com o scalper que ganha dinheiro, conversou com o cara de opções que ganha dinheiro, com o cara de câmbio que ganha dinheiro, de ações, mercado futuro, conversou com o cara que lia notícia para ganhar dinheiro, o cara operava com base de notícia de jornal na década de 80. E também conversou com o cara que só lia gráfico e ganhava dinheiro. Ou seja, não existe um caminho único, existe o seu caminho. Esse é o grande insight do Market Wizards, escolha o seu caminho. Você pode e deve se inspirar em grandes analistas, grandes traders, mas no final das contas é o seu caminho que é o caminho do sucesso. Descobrir o seu caminho não é a tarefa mais fácil, mas quando você encontra ele, a coisa começa a fluir com mais facilidade, com mais naturalidade. O livro é escrito de maneira bem dinâmica, são várias entrevistas com início, meio e fim. Então você consegue pegar o feeling de cada um desses grandes traders. O Jack Schrager, ele fez uma pesquisa com base numa lista que era publicada nos Estados Unidos com os melhores resultados, tanto de trader profissional, de gestor de fundo, quanto trader individual, pessoa física. Então ele realmente falou com a nata dos traders na década de 80 e 90 e agora também na década de 2020. É uma leitura importantíssima. Em algumas gestoras e casas de trading, é leitura obrigatória. Alguns gestores dão o livro para quem está começando na casa, quem é contratado, ganha o livro de presente, mas tem a obrigação de ler porque vai ser testado ali. É um livro inspirador porque te mostra que dá para vencer independente da forma como você opera. E no final, o que eu achei mais bacana, é que o Jack Schrager faz um pós-fácil também, aonde ele passa as impressões dele do traço comum entre esses grandes traders. E no final, ele faz uma lista, coisa mais fácil que tem possível, uma lista com 10 ou 12 itens, se não me engano, que, na opinião dele, molda o trader bem-sucedido. Outra leitura fantástica, tem em português, tem em inglês, vale a pena ler e reler. Se você não quiser ler o livro todo, escolha, ele divide em capítulos e módulos e diz o que o cara trade. Então, você quer saber o que o cara de commodities tradeava? Dê o capítulo do cara, vai ter insights interessantes. O legal mesmo é ler o livro todo para você ver, dá para ser bem-sucedido, dá para ser vencedor, independente do mercado e de como você opera.